Salve guris da beleza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e bom manos, hoje vai ser um vlogzinho Como vocês estão vendo no título do vídeo, é um vlog muito especial Porque é bacana a gente conversar sobre assuntos que são polêmicos no Warface Então aqui eu vou dar minha opinião como player do jogo, como jogador Como o cara que quando começou a jogar, as melhores armas eram AK-23, Kriz, Alpine e VPR Então, eu não comecei a jogar desde o comecinho, desde o Open Beta lá e tal Mas eu peguei o jogo até aqui, entre aspas, no começo, se for ver Então cara, como vocês estão vendo no título aí, a pergunta é Você acha o Warface Pay to Win, cara? E por que eu estou fazendo esse vídeo? O pessoal da Level Up, lá do nosso grupo dos parceiros, teve um post que falaram pra gente Ah, pra galera que é parceiro, quem quiser fazer um vídeo, quem quiser se pronunciar sobre isso, falar sobre o jogo Se é Pay to Win ou não, dê sua opinião Então, quem quiser fazer um vídeo, faça e manda pra gente Que a gente vai ver e tal, pode ser que a gente divulgue na página e tal E teve muitos que comentaram ali no post mesmo e teve outros como eu que vou fazer um vídeo falando Que eu acho um assunto muito legal, muito bacana de a gente abordar Primeiro de tudo, eu já falei sobre isso num vídeo Até eu gravei com a minha conta principal na época Que era o título assim Dá pra jogar full GP? Warface, dá pra jogar full GP? Eu vou deixar o link, o primeiro link da descrição vai ser esse vídeo Por que? Lá eu falo mais detalhadamente sobre o assunto de Pay to Win, sobre full GP Se dá pra jogar, se não dá E eu tava falando, jogando uma Storm também Então, era uma gameplay conversando sobre esse assunto Eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição Hoje vai ser só um vlog Porque o meu computador ainda não chegou do conserto E futuramente, talvez hoje, hoje a tarde Ou talvez amanhã eu atualizo vocês sobre o estado do meu computador Enfim Bom, manos, eu vou falar aqui a minha opinião Como eu havia falado Como jogador, como player E nem vou citar a parceria nisso, tá ligado? Eu vou falar como um cara que teve experiência no jogo Mais de anos, né? Então, cara Pra mim, o Warface, ele não é assim, 100% Pay to Win Ele é muito menos do que antes Quando começou Eu vou explicar o porquê Quando eu comecei a jogar As armas que você conseguia Boas, eram nos fornecedores Que eram a Cris A K-103 A Alpine A VPR Então, os caras que conseguiam liberar essas armas no começo Os caras eram os pica, tá ligado? Então, você dava medo Os caras Caralho, o cara de AK-103 Caralho, o cara de Cris O cara de VPR Corre Era mais ou menos assim, tá ligado? Hoje em dia parece besta Mas era assim Pra você ter noção Era assim E teve uma época muito difícil no Warface Que teve a transição Que quando chegaram XM8 Compact Saiga Boop Up Cheytec, eu acho que era na época Eu não lembro a arma de Sniper na época Mas eu acho que deve ser A Cheytec Me corrija se eu estiver errado É... E a FN Scaraga Quando chegaram essas armas, cara De cash Meu amigo O bagulho era louco, tio Sunday Porque, cara Era discrepante, velho A diferença de um cara que jogava de FN Scaraga E AK-103 Talvez se fosse hoje em dia Não dá tanta diferença Vou chegar lá Vou chegar lá Mas por que na época dava diferença? Porque foi uma coisa muito nova pra gente Chegou de uma hora assim E o pessoal que tava de AK-103 Já ficou bolada E falou, caralho Já botou na cabeça que não tem como bater contra a cash Não tem como, não tem como, não tem como E isso também atrapalhou um pouco O desenvolvimento dos jogadores Na sua jogabilidade na época E então foi meio assim Foi um baque, tá ligado? Mas, com o passar do tempo Todo mundo melhora no jogo Então a galera foi melhorando Foi ficando mais esquilada Foi ficando mais esperta E então Esse foi um dos motivos que acabaram A melhorar Esse desequilíbrio no P2W Outra coisa que atrapalhou muito Na época que chegaram essas armas Voltando um pouquinho É O recuo da AK-103 ficou estranho A crise ficou ruim pra caramba Não dava hit Aquela desgraça Não tinha luva ao artife Não tinha os equipamentos que tem hoje Que ajudam no recuo das armas Não tinha nada disso Então Isso também acabou atrapalhando Não atrapalhando Acabou dando mais vantagem Pra quem usava cash Do que quem usava só GP E cara Eu vou falar dois motivos Que eu acho que o jogo não é P2W Ou não é Ele não é que não é Mas não é tanto Eu vou explicar o porquê Vou dar meus dois argumentos Que eu mais gosto de falar Quando alguém pergunta isso sobre mim Igual eu falei Antigamente era muito desequilibrado Os equipamentos de GP Com os de cash Dava tipo uma discrepância Muito grande Então hoje em dia Quando você for jogar Vamos supor Na minha conta principal Eu jogo Full artife Com todas as classes Só na classe de engenheiro Que eu uso o colete comodo Então cara Chegou Equipamentos bons de GP Demorou pra chegar Demorou Mas agora que chegou Você consegue quebrar um galho Você consegue quebrar um galho Jogando de boa Com a Embel Com a Veresc Com a PP2000 Com a Beretta Com a Cris hoje em dia Dá pra brincar A Alpine nem se fala Que é muito boa Aquela M40 Não é uma sniper Também Dá pra jogar de boa Teve armas de GP Que ficaram Armas de cash Que ficaram de GP Como a Anacon Que eu consegui pegar Até no log ganha Você consegue A Beretta Beretta não A Benelli também é boa De jogar Tá ligado Então acabou tendo Armas boas E equipamentos bons Como luvas Vartif Os próprios itens De crown Então Teve equipamento Teve arma Melhor do que Daquela época Então deu uma igualada Dá pra jogar É que o pessoal gosta Muito de coisa fácil É um tiro mata Ou quer dar dois tiros e mata Então galera Vocês tem que ter noção também Que querendo ou não Você joga de GP Eu não acho que Eu não vejo tanta diferença Pro cara que joga de cash Mas você que joga de GP Sempre jogou Você vai ter talvez Uma facilidade melhor De matar o cara Por incrível que pareça Porque você sofreu mais No começo E agora Entre assos tá melhor Então É nesse ponto que eu quero falar Vocês melhoraram a jogabilidade Vocês ficaram melhores Antigamente Era muito fácil Jogar a Airface Quem tava de cash Contra alguém que tava de GP Porque os caras ficaram perdidos No jogo Tá ligado Mas hoje em dia Vocês melhoraram muito A sua jogabilidade Então Os dois motivos Que eu acho que o jogo Não é tão pay to win Em questão de equipamento E de arma É porque vocês ficaram Muito bons jogando Vocês melhoraram Não óbvio Óbvio que não todos 100% Mas em comparação A maioria de antes Com a maioria de agora A maioria de agora Troca muito mais bala Vocês tão mais ligeiro Com mais reflexo Vocês tem mais noção do game Vocês conseguem Acostumar com os problemas De netcode Com todos os problemas Que tem Vocês passam por cima disso E vocês são jogadores melhores Do que antes Juntamente Com o meu segundo argumento Que é o dos equipamentos Que eu acabei de falar Os equipamentos As armas Cara Você não conseguiu jogar de Imbel Nesse jogo Você é maluco Pra mim Imbel É a melhor arma de fuzileiro do jogo Cara Não tem como você não conseguir jogar de Imbel Na minha cabeça Por exemplo Entendeu Então Óbvio que tem gente Que quer tudo fácil Tudo fácil Tudo facinho Mas hoje em dia Você jogar Cara Dá pra jogar A única coisa Que eu acho ruim Do Airface No quesito Não ser Pay to win Entre aspas Mas que você tem que gastar Um pouco de cash Na minha opinião ainda É pra você juntar GP Pra quem não joga copy Pra quem não joga copy Pra quem não põe um VIP E fica lá no Maratona Ou fica lá no Zenit Pra você ficar reparando Seus itens do Artif É caro pra caceta Mano Vocês sabem disso Óbvio Só que isso tem contraposto Que hoje em dia Tem muito evento também Entendeu Então tem essa Sempre tem essa balança Cara Então eu acho que é isso mesmo Que eu queria falar Os dois motivos é que Vocês ficaram muito melhores Jogando E tem equipamentos Que dá pra bater de frente Com cash Sim Dá sim Mano Para de chachorão Para de mimir Que dá Mano É só você treinar Você parar de ser cotoco Você se dedicar ao jogo Ficar bom com a arma de GP Que você gosta Que você prefere Que dá pra bater de frente Sim mano Para com essa porra Então Eu quero que vocês deixem Nos comentários A sua opinião sincera Sem nada Sem comentar bosta Comenta a sua opinião sincera Do jeito maduro Que esse vídeo Eu vou mandar lá Pro pessoal da Levap Vou publicar Posso publicar No grupo dos parceiros Então é isso Eu acho que é isso Eu queria falar um pouquinho Da minha opinião Primeiro link na descrição Vai ser o vídeo falando Sobre se dá pra jogar Fugip no Airface ou não Um vídeo que eu fiz Um pouquinho antigo Mas é bacana também Então Fico por aqui Um beijo no coração Tudo de bom pra vocês E conto com vocês No próximo vídeo Demorou? Não esquece de comentar aí E deixar o seu like Maroto 150 likes Pino nos comentários Fui Tchau E aí